É um animal legalizado, tudo certo. O que vai acontecer com esse animal? Ele vai parar dentro de um centro de reabilitação. Ou ele vai parar dentro de um zoológico, ele vai parar em algum lugar. Para algum lugar ele precisa ir. Então, e é um animal que você vai fazer o que com ele? Ele não pode mais voltar para a natureza. Ele já está domesticado, ele já tem todas aquelas características. A natureza vai morrer. Não, até porque na natureza é um animal que vive em comportamento de grupo, o bando não aceita. Então, assim, é um bicho que está fadado a ficar... Ficar preso dentro de um centro de reabilitação. Então, acaba que naquela empolgação de ah, eu vou ter um animal desse, ah, não dou conta, eu vou descartar. Cara, até me fez lembrar, recordar um vídeo que eu vi, que acho que o veterinário vai devolver o macaquinho para... E o macaquinho gruda na pessoa. Ou seja, ele já tem medo, né? É, na verdade, a gente já viu vários vídeos onde o macaco, na verdade, ele não conhece o que é a natureza. Ele está habituado a viver num ambiente que ele acha que é o dele, mas, na verdade, é o cativeiro. Porque ele foi humanizado. A comida é fácil, né, meu?